O Bolsonaro abandonado pelos maiores aliados. Aconteceu uma coisa essa semana, que foi o seguinte. O Bolsonaro, em completo desespero, porque ele está tentando criar fatos novos para ver se consegue chacoalhar as coisas e mudar o resultado da eleição, ele criou uma fake news que não se sustentava, que era fake news de que 154 mil inserções de rádio não tinham sido feitas para ele. De 154 mil, quando o Alexandre de Moraes trucou e mandou provarem, caíram para apenas 730, quer dizer, 99,6% a menos. De 730, caíram para 3 ou 4 inserções, nem eles mesmos sabem. E a rádio que não colocou essas 3 inserções falou, o partido do Bolsonaro não nos enviou, quer dizer, mas se quiser a gente coloca qualquer horário para vocês, quer dizer, deu ruim. Abriram a investigação e o Bolsonaro ficou uma fera. Por que o Bolsonaro ficou uma fera? Porque abriram a investigação contra ele? Também. Mas ele ficou uma fera porque mais um dos planos dele falhou. E falhou assim, fracasso retumbante, de novo um tiro no pé. Ele tentou fazer uma muvuca lá com o Roberto Jefferson para ver se conseguiu alguma coisa, tiro no pé. Aí depois tentou com as rádios, tiro no pé. Pois bem, aí o Bolsonaro convocou os três chefes das Forças Armadas e pretendia fazer um discurso, que seria um discurso muito golpista, no Palácio do Planalto às 8h30 da noite do mesmo dia. Ok, a parte que não se sabia até então é o que fez o Bolsonaro murchar. Porque o que a gente viu foi um Bolsonaro bem morfinho, morfinho ali, com cara de bunda, quase chorando porque vai perder a eleição. O que aconteceu nesse meio tempo? Entre o Alexandre de Moraes abriu a investigação, os bolsonaristas falarem que a eleição tinha que ser adiada, veja bem, um representante da campanha do Bolsonaro deu entrevista ao vivo na CNN Brasil, dizendo que tinha que adiar a eleição. Entrevista ao vivo. Eu assisti, na hora que eu vi, eu cliquei no meu celular e eu vi o cara falando ao vivo. Eu não consegui escutar que eu não estava em casa, mas o que que é uma ocura é essa, meu? O cara falando de adiar a eleição por causa de meia dúzia de inserções de rádio. Não é esse pessoal que ficou quatro anos falando, eu não preciso da TV porque eu tenho as redes sociais, eu tenho o WhatsApp, mas agora meia dúzia de inserção de rádio vai mudar o resultado da eleição, suficiente para adiar a eleição. E o pior, nem essas meia dúzia de inserções eles conseguiram provar. Esse é o problema. É estranho, né? Quer dizer, coisa de perdedor. O Bolsonaro ligou para o senhor Arthur Lira. E os políticos, para quem não sabe, a maioria dos deputados estão em Brasília. A Câmara dos Deputados está votando um monte de coisa essa semana, um monte de desgraça está sendo votado. Inclusive, na semana passada, a oposição tentou fazer com urgência ser provado, ser provado não, ser votado um projeto que torna a pedofilia como crime de hondo. E o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli e todos os bolsonaristas votaram contra. É, votaram contra o projeto que torna a pedofilia como crime de hondo. Só para você ver que estão lá em Brasília os deputados. Então, o Bolsonaro queria que quando ele fizesse essa coletiva, que estivesse ao lado dele o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que estivesse ao lado dele o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e que tivesse outras pessoas. Vamos lembrar, o Bolsonaro não estava em Brasília. O Bolsonaro estava em avião, ele estava em voo, ele ia para o Nordeste, ele desviou o voo dele para parar em Brasília. Só para fazer isso. Aí ele queria que tivesse todo mundo com ele ali atrás. O que acontece? O Bolsonaro liga para o senhor Arthur Lira, o senhor Arthur Lira fala, não, não, simplesmente não. Olha, Bolsonaro, eu não vou lá atrás de você para você disseminar fake news. Nem ferrando, não estarei. Se você quiser fazer alguma coisa, faça um voo solo aí. Vai só você, Bolsonaro. Eu não vou. Aí o Bolsonaro tentou falar com o ministro dele, o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira também falou, Bolsonaro, não conte com o meu partido nessa aí. Não conte conosco. O Bolsonaro falou com o Valdemar da Costa Neto. Eu vou falar, entre as traições que o Bolsonaro está sofrendo, a mais pública, assim, a que está mais escrachada é a do Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, eu acredito que todo dia ele pega o celularzinho dele e fica olhando para o contato do Lula na agenda, falando, ai, estou só esperando domingo à noite para eu ligar e falar, desculpa, Lula, eu não queria estar com o Bolsonaro. Conte com o meu partido, Lula, com pele, a gente vai te apoiar, pelo amor de Deus. Vou expulsar os bolsonaristas hoje mesmo, Lula. Só você pedir que eu faça. É isso. O Valdemar da Costa Neto deve estar todo dia ensaiando o discurso olhando para o contato do Lula na agenda dele. Todo dia.